Regra da rua aqui, agora eu quero saber que porra é essa, Bacinello, de narrato primitivista, OSRista. Não existe essa porra, cara. Não existe sim. Rapidinho. 20 minutos, máximo. O OSR, na verdade, não é o OSR. O OSR que nós temos hoje é o que a gente achava como eles jogavam lá. Já tem uma influência gigantesca. Pô, mas isso é a realidade. É a realidade. Eu concordo com você. Então você tem muito mais elementos narrativistas onde você deixa a coisa acontecer. Não tem isso, amigo. Elemento narrativista é o OSR. Elemento narrativista é coisa de narrativismo. Não é. O OSR é o pai do narrativismo. Eu não duvido, mas eu só estou dizendo para vocês, meus amigos. E Balbi está equivocado. Eu não falei nada disso. Eu luto, eu luto com a comunidade. Carleira é um milhão, hein? É o tipo dentro da OSR. É, é um cheeseburger. Exatamente. O que eu tenho a dizer sobre isso? Todo jogo é narrativo. Porque todo jogo as pessoas narram coisas. Exatamente. Elas contam o caos. Toda narrativa é compartilhada. Toda narrativa. O problema é que qual é a diferença de um jogo narrativista para o OSR? É o foco. A diferença é a ausência de marmelada. Depende do que você entende para uma marmelada. Porque se um jogo diz que você tem que contar uma marmelada, aí a marmelada passa a ser a verdade. Eu vou dizer que é marmelada. Nos jogos narrativistas, por assim dizer, a morte, por exemplo, ou a vida, está na mão do mestre. É o mestre que diz se o cara morre ou não. Isso é uma decisão dele. No jogo do OSR, não. O OSR, o mestre coloca o desafio, deixa os jogadores enfrentarem o desafio. Se eles morrerem, de acordo com os resultados, eles morreram. Eles assumiram a responsabilidade. No narrativismo, sei lá, 7th Sea, o mestre que usa um Dungeon Point e fala, matei você. Ou então, o Fate, o cara fala, você caiu. Em vez de você pegar o aspecto fodido, você pegou o aspecto morto, morreu, amigo. Ou então, no Dungeon Road, você pode ficar dando lá, como é que é, parada pesada. Tem como é, como é, é hard movie lá. O negócio é o seguinte, algum mestre de OSR já matou alguém? Mestre, nunca. Nunca, nunca, nunca. O Bacinello está aqui e vai me defender. São Bacinello está aqui, São Bacinello. São Bacinello. O elemento principal do narrativismo aqui, ó, é a história, meu irmão. É a história. Então, quando que alguém morre? Quando é interessante para a história. E quem diz? É o mestre que diz? É a narrativa. Se o mestre que diz, se o mestre que diz quando é interessante morrer, então quer dizer que a narrativa não é... Se o narrativismo é interessante, a história, por que que joga muito mais dado que o OSR? E o OSR é a história, eu entendo, você não precisa nem jogar dado, meu amigo. É, porque aí é culpa de quem inventou um sistema. Mas tem jogo narrativista que você nem joga dado. É aqui que eu vou entrar e dizer que eu estou no meio dessa porra toda. O Neonarrativismo OSR. São Bacinello pregando o Neonarrativismo OSR. O Neonarrativismo OSR. Tem que afinar a voz, hein? O Neonarrativismo OSR. Pega, meus amigos, que vocês têm que rolar pouco dado e fazer muita história. Né, não? Você está aí sem falar porra nenhuma. Não, na real. Não, não. São Bacinello. Não, tá tranquilo. Esse Old School, o jogo antigo, era uma parada muito menos preocupada com a história, muito mais preocupada com matar bicho, conseguir coisa. Eu acho que isso foi surgindo com o tempo. Ninguém matava bicho no Old School, cara. O cara queria a grana. Exatamente. Então, ninguém tem que pegar a grana. Ok, isso é uma coisa que foi trazida. Vou te falar uma coisa. Narrativa emergente, amigo. Narrativa emergente existe até hoje e é o que é. Narrativa emergente é maravilhoso. E a maioria dos jogos narrativistas trabalha com narrativa emergente. O que o narrativismo fez de novo? A não ser, no fundo, no fundo, tirar o controle narrativo da mesa e botar no meio. Primeira coisa que o narrativismo fez... Alguém tem que dizer o que fica melhor pra história. Não, 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 eu discordo disso. Eu estou no meio do caminho. O que o narrativismo... O que o narrativismo... Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? É que o que pode ser melhor pra história não é decidido apenas por uma rola agitada. É decidido pelo medo. Não é decidido pelo medo. A narrativa emergente do SR, ela é feita pelo medo. Ela é feita pelo... De como eu não vou morrer aqui. Ela é feita pelo como eu vou sobreviver. Errado, ela é feita pela ousadia, Herégio. Mas ao mesmo tempo, amigo. Ao mesmo tempo. A narrativa... A narrativa compartilhada. A narrativa narrativista. A narrativa narrativista. Pegou esse termo aí. Ela é o quê? Ela é heróica. Ela é dramática. Ela é ousada. E outras palavras? Ela é romântica. E outras palavras? Marmelada. Você não precisa ter medo de morrer. Bota lá, bota o lebelinho pra ele falar. Marmelada, né? E outras palavras. Porque aí você não precisa ter medo de morrer. Você tem medo de morrer todo dia na sua vida. Marmelada. O que que é? Você tem medo de morrer todo dia. Você acorda com medo de morrer. Cara, eu caçava. Mas você acorda achando que você ia morrer de andar na rua? Não, felizmente isso aí não. Então pronto. Você tá falando da sua vida ou do jogo, pô? Porque a vida não é marmelada. A vida é uma história. Mas o jogo da marmelada é tão grande, meu amigo. Isso só tem uma maneira de morrer nessa parada. É. Você tem que jogar 12, 16 e dar 12. O Carlitos tá falando diretamente do Dungeon World. E Dungeon World é um dos melhores momentos pra você matar as pessoas. Ah, não é. Vamos combinar que o SR é tipo um saudosismo que não sai, né? Não é, ele sai. Saudosismo? Não, ele sai, ele fujura. Você nasceu em 74, filho da puta. Vamos combinar aqui que o SR é o quê? É aquela galera que fala assim, puta, antigamente era mais... É aquele hipsterismo fake pro caralho, sabe? Aquele que fala, puta, aquela época era mais legal. A galera que nunca viveu essa porra, sabe? E aí pensa assim, não, acho que era mais legal mesmo os velhos jogando. É tipo quem ouve Led Zeppelin e acha que é a melhor banda do mundo. Cara, isso aí é mentira, cara. Isso aí é mentira, cara. Isso aí é a galera que ouviu um negócio das antigas e pensou, porra, isso daí é maneiro pra caralho. Então eu vou pegar essa parada maneira, eu gosto muito de uma parada mais maneira ainda. É que nem indie, mano, é que nem indie. Por que que narrativista normalmente faz jogo indie aí? A galera nem aceita que o SR é indie. Nem aceita. Mas é, né? Mas é, mas não aceita, a galera não aceita. Indie é um jogo diferentão, sabe por quê? Porque é um bando de maluco que queria ter banda e é tudo frustrado porque não tem banda. Aí quer fazer as coisas diferentes, aí não é maluco, é isso. Eu quero ver vocês se matando, é isso que eu queria. Eu quero ver vocês saindo na mão aqui por causa de D&D. Eu quero ver vocês.